Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um delineado bem maravilhoso, uma pele bem feitinha, para vocês arrasarem aí sem gastar muito tempo esfumando sombra, para ser mais prático e mais rápido. Vem comigo! Hoje a gente vai começar pelas sobrancelhas, tá? Eu vou usar o trio de sombras para sobrancelha do Make B, do Boticário. Ele é maravilhoso, no meu ponto de vista ele é o melhor de todos os que eu já usei. Eu já usei líquido, já usei as paletinhas da Ruby Rose, mas a pigmentação e a cor dele é o que mais fechou para mim, tá? Primeiro eu vou contar em cima Aí eu passo embaixo E eu vou esfumando, tá? Para não ficar marcado E aqui no começo eu não faço nada, eu não faço traço, não faço nada para não ficar muito artificial Eu só vou esfumando o produto que eu já coloquei na minha... aqui na parte superior e inferior que eu só contornei Agora eu esfumo todo esse produto para ficar o mais natural possível Esfumei Penteio Novamente Primeiro... ó Eu já passei corretivo em volta dessa sobrancelha, já contornei Ela fica muito bem desenhada, não sei se vocês conseguem ver a diferença Mas eu pego um pincel linguinha de gato, esse é da Macrylan W107 A base da pausa para feministas é a número 2 E... Passo abaixo Eu vou puxar para baixo o produto Para não ficar com muito acúmulo Dedinho A parte de baixo está pronta Em cima a mesma coisa, peguei um pouquinho de produto Com o pincel assim, tá galera? Ó Deitadinho Mesmo sentido, tá? No começo E dedinho Para esfumar Esse produto Pode ser a esponjinha também, tá? É que a minha Sumiu E eu quero terminar essa parte com vocês Para poder procurar a bichinha Prontinho Agora, mulherzinha Eu vou limpar a minha pele com água micelar Essa aqui é da Hydra Mais Como é pequenininho, né? Esse... Esse vidrinho Vai demorar um pouquinho para acabar Limpo minha pele Cuidado para não tirar o contorno Que a gente já fez Na sobrancelha Agora eu vou aplicar Esse sérum potencializador na pele Agora a base Eu vou usar essa da Tracta De alta cobertura Pincelzinho Kabuki Topinho reto Coloquei aqui no pincel Ops Vou dando batidinhas Para corrigir As olheiras Eu vou pegar A base da pausa Para feminices A número 2 E vou aplicar Aqui abaixo Com o pincelzinho Língua de gato O mesmo que eu usei Para contornar a sobrancelha Tá? Vou dando batidinhas Faço já um ponto De iluminação Venho E vou dando batidinhas Com a esponjinha Para espalhar bem Esse produto E não ficar Nenhum pontinho Acumulado E eu vou repetir Isso do outro lado Agora a gente vai começar A selar Todo esse produto Eu vou usar o pó translúcido Da Tracta Para selar Essa região Aqui Primeiro eu vou Dar batidinha Para tirar Qualquer acúmulo De produto Nessas ruguinhas Mais fininhas Venho Pego Essa esponjinha Queijinho Pego o produto Eu vou dando Batidinhas Até preencher Essas ruguinhas Até selar E não ficar O acúmulo De produto Com corretivo Ou com base Selo bem Para contornar Com um pózinho Mais escuro Eu vou pegar Esse tonzinho Aqui Que é o pó De contorno Da Palette 140+, Do Boticário Que ela vem Com três cores De pó Para contorno Eu vou usar Esse tonzinho Aqui Com esse pincel De contorno E aplico Nessa região Do rosto Dando batidinhas Para esfumar Lembrando Que dessa Região Da orelha Sentido Boca Dois dedinhos De limite De espaço Tá E vai esfumando Aplico Também Esse pó De contorno Aqui Na papadinha Para a gente Ficar com Cara de princesa Nas fotos Sem papada Pego Mais um pouquinho Desse tonzinho E passo Na testinha Pequena E Óbvio O narizinho Nesse pequeno Narizinho De batata Embaixo Também Mais um pouquinho De produto Do outro lado Esfuma 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 Sem preguiça Do outro lado Esfuma 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 Embaixo Também Agora Colega Eu vou pegar Um pó Banana Bem Amarelinho Pego Aí eu tiro O excesso De produto Com essas Batidinhas Venho E vou Polindo A pele Tá E a gente Vai juntando Esse produto Que foi Pra fazer Contorno Mais O pó Amarelo Mais Esse pó Translúcido Que é mais Fininho Que a gente Usou Pra selar Perto Da região Da olheira E mistura Todos Esses Produtos E agora Eu vou Aplicar O iluminador Da boca Rosa Com O pincel Úmido Que eu quero Que ele Ilumine Bem Não sei Se vocês Sabem Mas com o pincel Molhado Você Potencializa O iluminador Dando Batidinhas Vou pegar Um pouquinho Desses Três Tons Agora Com o pincel Seco Pega Um pouquinho Mais De produto E vou Fazendo Um movimento Circular Pra esfumar Bem Esse produto Agora Um bronzer Não uso Muito blush Não tenho Esse hábito Eu faço Eu faço Uma misturinha Também Com quase Todas As cores Eu só Não pego Esse tom Aqui Clarinho Dá uma Batidinha Pra tirar O excesso Daqui Pra baixo Movimento Circular E ele Acaba Se misturando Também Com o Iluminador E não Fica Marcado Faço Faço O mesmo Do outro Lado Vamos lá Mulherzinha Agora Delineador Líquido Do Make Be Também Esse é Maravilhoso Também Um amor Que nem Tem como Descrever Esse produto É maravilhoso Ele é a prova D'água Quem usa Sabe como Que ele fica Depois Parece uma Película de Plástico Tá gente Ele seca E não Borra De jeito Nenhum Vou aplicar E vocês Vão ver Já fiz A base Desse olhinho Aqui Do outro Eu vou fazer Com vocês Molhei No produto Do meio Do olho Sempre O mesmo Sentido Tá Não Fica Indo Voltando Sempre Para um Lado Só Tchau Tchau Já fiz os dois, vou esperar secar. Pra agora fazer a parte final do gatinho, tá? Tá vendo? Ele fica molhadinho, aí ele vai secando e fica assim. Já fiz desse lado, sem mistério nenhum. Agora, eu não aconselho, tá gente? Enfiar o pincelzinho e depois tirar cheio de produto, vou fazer o gatinho que tem que ser fino e o pincel tá o quê? Cheio de produto. Mas tudo bem. Fica a dica pra vocês não repetirem o meu erro aqui de fazer o gatinho com o pincel transbordando o delineador. Eu pego dessa linha aqui, ó, dos cílios inferiores, nessa mesma retinha dele. Nossa, gente, eu tô passando óleo de rícina nos cílios e tá saindo o pelo até do extremo assim, ó, da lateral. Nossa, ficou enorme, Brasil! Ficou enorme, mas tudo bem. Aí a gente vem um pouquinho abaixo aqui do final do gatinho. E emenda aqui em cima e depois a gente só preenche. Vou aumentar esse, né? Ficou bem humilde perto do outro. Vou aumentar um pouquinho de produto. Prontinho. Aumentei o outro lado pra ficar igual. E é isso. Agora a gente vai finalizar. Não tem mistério. Esse delineador seca muito bem. No final eu vou mostrar pra vocês. Vou relar o dedo pra vocês verem que não tem transferência nenhuma de produto. Agora eu vou aplicar essa máscara aqui. Explosão Effect do Make B. Movimento de cig-zague. Aplico bastante produto desde a raiz. Pego mais um pouquinho de produto. E... Que isso! E aí... Tô... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pra quem quase não tinha cílios até que eu tô, vem cíliudando a brasil, ó. E isso que eu esqueço de aplicar o óleo de rícino também há alguns dias. Mas eu tento não esquecer. Agora na parte inferior, eu vou pegar uma sombrinha marrom. Agora eu vou pegar esse tom aqui de marrom mais clarinho da paletinha da Bittarra. Vou passar bem aqui abaixo da linha d'água, esfumando. Esfumei. Vou aplicar a máscara de cílios nos cílios inferiores. Prontinho. E nos lábios, finalizei o delineado, coloquei cílios postiço, máscara de cílios e pronto. Agora nos lábios, pra gente finalizar, eu vou usar o Powerhead da linha do Make B também. Prontinho. 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 E aí E aí Prontinho Então é isso meus amores, make finalizada Eu espero que vocês tenham gostado Curta esse vídeo, compartilha com as amigas Dá seu like E pra quem não me segue nas redes sociais Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O meu Arroba do Insta Um beijo no coração de vocês Muito obrigada e até a próxima Tchau 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 Tchau